A Capela de Santana remonta ao século XV. Na sua fachada, encontramos um painel de azulejos setecentista que representa a apresentação no templo. O Alto de Santo António, para além de constituir um excelente mirador, é um verdadeiro museu de escultura em ferro ao ar livre, resultado do primeiro e do segundo simpósio de escultura em ferro realizados na cidade nos anos 90. Legenda por Sônia Ruberti